Mas você, cara, começou a viver da música, a se sentir um profissional, pô, cara, aqui teve um rompimento da carreira. Foi lá ainda em Belo Horizonte, né? É, eu... Em Belo Horizonte, sim. Eu comecei minhas primeiras bandas, né? Tive uma banda de metal, isso com... Época do Rock in Rio. O Rock in Rio foi muito impactante pra todo brasileiro da minha geração. É, foi mesmo. Né? Então... Só abrir um parênteses aqui, desculpa, vou te cortar, mas você falou que naquela década de 80, 90, você ligava um jornal nacional, parecia um clipe ou um cantor fantástico, Faustão... Exatamente. E tudo assim, o Rock era o mainstream, né? Então, você ia ver o clipe do Barão Vermelho no Fantástico, a capa da Veja, você ia ver o Angus Young do ACDC, o Brasil e o mundo estavam vivendo esse momento do Rock ser mainstream, né? E isso replicou aqui no Brasil, e, cara, você sendo jovem, vivendo isso, né? Foi... Era incrível, né? E a gente era uma turma que gostava muito disso, né? Eu fui criado... Tinha o meu bairro, eu morava na Savasse, eu tinha um amigo, super amigo, que a gente se considera irmão, que é o Jairo, e tinha a galera de Santa Tereza, que era metal mais pesado, que era até a galera do Sepultura, e a gente se conheceu nessa época, era turminha, né? E a gente tentando buscar algum caminho para chegar lá naqueles caras da capa da Veja. É muito doido, né? Muito distante, né? Mas a gente era muito jovem, a gente não tinha noção do tão distante, apesar do Sepultura ter chegado, né? Isso foi mais maluco ainda para a gente. É porque a música mineira já tinha uma tradição mais da MPB ali, né? Clube da Esquina e etc. E realmente esse lance do rock pesado foi o Sepultura que furou a bolha, né? Teve alguma banda anterior? Não, não teve. Eu até, assim, eu fui muito pego pelo Clube da Esquina também, dessa galera, principalmente no comecinho dos anos 80, o 14 Bis era muito forte nessa época, né? Acho que você não pegou isso, mas o 14 Bis era uma banda de BH que fez muito sucesso na época. Qual era a formação, você lembra? Era o Flávio Venturini, né? O mais famoso, assim. Aí tinha o Magrão, o guitarrista, tinha o Vermelho, o Tecladista. Tinha um que era do Rio, o Baixista, que eu esqueci o nome dele agora. Era uma baita banda. Música, as composições são lindas, né? É, as composições lindas. Eu acho que o Paul Adjan era o empresário deles, então, o Paul Adjan que virou um empresário top na época, né? E aí eles fizeram muito sucesso, tocavam muito nas rádios e tudo. E eu fui muito impactado pela essa turma, assim, do Clube da Esquina, vendo os shows em BH, do Milton, do Beto Guedes, do 14 Bis. Mas é engraçado, aí tem esse momento que você está meio rebelde, né? Na década de 80 foi a década do rock, né? E aí eu só quero ouvir pancadaria, né? E aí a gente teve essa cena, que foi uma cena forte, cara. Era muito curioso, cara, porque, assim, a gente, e a gente, eu falo, era o Sepultura, que ainda não tinha lançado o primeiro disco, talvez, o Overdose, e a minha banda era o Chacal, a gente tocava para lugares para mil pessoas, assim. Aí teve um momento que o Sepultura lançou o primeiro disco junto com o Overdose, eles já estavam tocando em ginásio para 3 mil pessoas. Aí fez show aqui no Rio, tinha um lugar chamado Caverna, para uns mil metaleirinhos aqui do Rio. Então, a gente sabe o tanto que é difícil, cara, botar mil pessoas num show. Mesmo hoje em dia, assim, é sempre difícil, até para um artista médio é difícil, cara. É muito difícil. Então, e aquilo era normal, cara. É, muito doido mesmo. Isso era muito doido, cara. E a gente não se dava conta disso, a gente estava vivendo aquilo. E, realmente, o Sepultura estourou a bolha. Gravou um segundo disco, que já foi um pouquinho mais além. E aí o terceiro já tocou a galera lá de fora. O primeiro álbum foi o Arise? Não, cara, o Arise... É o segundo? Não, o Arise é mais para frente. Eu estou por fora. É, essa é uma história que eu conheço bem, porque eu vivi, assim, mesmo lá, junto com os caras, né? Inclusive, quando o Max foi para os Estados Unidos, ele não tinha sapato, eu emprestei sapato, emprestei as roupas, né? Muito engraçado, cara. Os caras não tinham onde cair morto, cara. A real era essa, assim. Mas, assim, o primeiro disco foi o Bestial Devastation. Era um split com overdose. Que nome, né, mano? Pô, que nome, velho! Era um split com overdose, eles dividiam o disco. Aí veio o primeiro LP. LP Long Play, para quem não sabe. Que era Mobid Visions. Então, isso tudo ainda com Jairo na guitarra, esse meu irmão, né? E aí, depois, veio o Esquizofrenia, com o Andrés, Benefit Remains. E aí veio o Arise, que foi o disco que já... Consagrou ali, né? É, ali... Clip na MTV. É, ali, exatamente. Ali alcançou outros patamares. E aí, depois, foi o Kel Zaydi, que, cara, já foi o Andy Wallace, Mixon, aí já estava mainstream mesmo. E o Roots, cara, que... Cara, muita gente não sabe, mas o Roots, ele vendeu mais do que o Slayer, mais que todo mundo. Aquelas bandas que faziam sucesso na época, Dokken, tudo, vendeu muito mais, assim. Não sabia, não. É dupla platina. Que é o quê? Quanto isso? Dois milhões de discos. É muita coisa. É mundial, né? É mundial, cara. E, às vezes, a gente não tem a noção do tanto que vendeu na época, o tamanho do sucesso, né? É que Sepultura é grande até hoje, né, cara? É, mas, como a gente era amigo, a gente acompanhava tudo. Então, a gente estava vendo que, cara, eles eram quase headliners, assim, nos festivais. Era o Metallica, o Sepultura, o Pantera. Era, né? Era, mas, talvez, o Sepultura era, talvez, a terceira banda. Era do mundo, no momento, do metal, né? Então, eles chegaram a ser medalha de bronze. Pô, no mundo, né? É. Aí, eu estou falando de 96, né? Por aí. Então, depois veio uma época também de bandas pesadas que começaram a misturar com rap, hip-hop, né? Exatamente. Link Park. É, chamavam de nu metal. É, nu metal que deu uma mudada no cenário, né, cara? Foi, mas foram influenciadas pelo Sepultura, sabia? A coisa da afinação baixa. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.